Olá Crafters! Eu sou a Tiara Ney, do time de designers da Silhouette Brasil, e eu tô aqui hoje pra mais um projeto fofo de dia dos namorados. Aos 45 de segundo tempo, eu sei, mas que eu aposto que vai ganhar o seu coração também. A gente vai fazer, olha só, um duo de mini almofadas que se complementam. E aqui eu fiz elas assim, pequenininhas, fofinhas, porque elas vão ser usadas aí como um complemento pro meu presente. Elas vão acompanhar a bandeja de café da manhã especial que eu vou preparar aí no dia 12. Mas você também pode fazer uma versão delas maior por aí, e elas serem o próprio presente. Pra começar, a gente vai cortar o molde das almofadas na Cameo 4. Eu tô usando tricoline preta aqui, eu coloco a tricoline na base e carrego a base na máquina. Também já vou ajustar a minha lâmina de corte rotativo e encaixar ela aqui no segundo carrinho. Lembrando que essa lâmina, ela é exclusiva da Cameo 4. E só com ela que dá pra cortar tecido assim, sem termocolante por baixo, sem fazer nenhum tratamento, tá? Eu desenhei no estúdio um molde de 28 por 14 centímetros, com os cantos arredondados. E aí eu vou enviar pro corte aqui. Pra isso, a gente vai abrir aqui a configuração da ferramenta 2, escolher o material Tecido Fino. E aqui, a máquina já detecta a lâmina e já ajusta a configuração pra esse tipo de tecido aqui no estúdio. Ela faz também esse desenho aqui em cima, que é pra ajustar a lâmina. E tá tudo certo, ele tem que existir mesmo. É só enviar pro corte. Eu vou fazer esse processo todo duas vezes, pra cortar 4 partes de 28 por 14, pra fazer duas almofadas. Depois, aproveitando que a Cameo já tá ligada aqui, eu vou cortar o transfer. O que eu tô usando aqui são esses da Mimo, na cor branca e glitter dourado. Mas lá no site da Sil Brasil tem uma infinidade de cores e tipos de transfer pra você fazer os mais variados trabalhos. Inclusive, eu ensinei aqui no canal da Sil, na semana passada, a fazer uma mug hug de feltro, usando o material transfer também. Depois que acabar esse vídeo, vai lá ver que ficou a coisa mais linda. E também já dá pra usar na bandeja de café da manhã do dia dos namorados. Pra cortar o transfer, eu vou começar ajustando o rolete da máquina, aqui pro meio. Pra eu conseguir encaixar a folha do transfer sem a base. Já que ele não precisa de base pra cortar, porque tem um liner. Aí no programa, com a ferramenta 1, eu vou escolher o tipo de transfer que eu tô usando, que é transferência de calor liso. Aí eu ajusto aqui a minha lâmina, pra configuração que o programa sugeriu. Mas eu só vou ajustar aqui, porque eu tô usando a lâmina Premium, e ela não tem ajuste automático. E aí, é só mandar cortar. Lembrando de fazer o corte sempre espelhado nesse material, pra ficar certinho na hora de aplicar. O corte do transfer glitter é igualzinho. Eu só vou escolher no estúdio o material certo, transferência de calor glitter. E ajustar a minha lâmina aqui pro 3. Com todos os cortes feitos, a gente já pode depilar o transfer, que é tirar toda essa sobra de material, que a gente não vai usar. Pra isso, eu conto com a ajuda de um dos meus melhores amigos, o gancho da Silhouette, que é perfeito pra fazer esse trabalho de tirar o transfer do meio das letrinhas, nas partes que a gente não vai usar. Com tudo depilado, eu vou cortar aqui e fazer a montagem, pra ver se tá tudo certinho mesmo. Agora a gente passa pra costura da almofada. E o primeiro passo é unir as duas partes dela e alfinetar, pra nada sair do lugar enquanto a gente costura. Eu vou usar aqui a Stitch Wrap, que é a máquina de costura da UiAr, que você encontra lá na loja, no site da SilBrasil. Ela é ótima pra costuras simples assim, como a da almofada. E melhor ainda pra costuras decorativas, no feltro e no papel. Então a gente começa aqui com uma costurinha pra frente, e um retrocesso, pra garantir um bom arremate dos pontinhos, e nada descosturar depois. Depois é só costurar reto. Nos cantinhos a gente levanta o pezinho aqui atrás, e ajusta a direção do tecido. Aí abaixa o pezinho de novo, e continua a costura. O ideal é fazer a costura sempre com a distância do pezinho da máquina, da borda do tecido. Mas se você tiver dificuldade de fazer a costura bem retinha, você pode usar essa guia aqui da máquina. É só você trazer ela bem pra perto do pezinho, e ir costurando seguindo ela, pra garantir que fique tudo retinho. A gente vai dar a volta na almofada quase toda, deixando só os quatro dedos abertos na parte de baixo, pra gente fazer a vira dela. Aí repete todo o processo na outra almofada. Depois de tudo costurado, a gente vai fazer com a tesoura uns piques nas pontinhas, pra ela virar mais fácil e não ficar enrugando. Só toma cuidado pra não cortar a costura, não cortar a linha. Faz os piques bem na beiradinha mesmo. Aí a gente vira tudo. E pode usar um palito, como esse aqui de comer comida japonesa, pra ajustar todos os cantinhos, pra a vira ficar bem certinha, bem perfeitinha. Agora é hora de aplicar o transfer. Pra isso, eu vou começar colocando a prensa pra esquentar a 160 graus. Aqui eu tô usando a Easy Press, que você também encontra lá na loja da Sil. O transfer da Sil, ele dá pra ser aplicado com o ferro. Mas eu, particularmente, gosto muito de usar a prensa, porque além de ser mais rápido, mais prático, é garantia que o trabalho vai ficar mais uniforme, e eu vou estar aplicando na temperatura exata que precisa ser. Enquanto ela esquenta, eu vou arrumar aqui as duas almofadas juntinhas, e passar a prensa por cima, pra deixar bem retinho, bem certinho, pra estampar. Aí é só ajustar aqui, primeiro, todos os cortes de transfer branco. Aí eu coloco uma proteção por cima, aqui eu tô usando uma manta protetora, mas pode ser um outro tecido, ou um pedaço de papel manteiga também, que super funciona. Aí a gente coloca a prensa em cima, e aperta aqui o botão da pontagem regressiva. Quando acabar, a gente tira a manta, e espera esfriar um pouquinho, pra não queimar o dedo. Depois é só tirar o liner do transfer, e prontinho. Agora é hora de aplicar os corações no transfer com glitter. A gente vai colocar eles aqui na posição certinha. Colocar a manta por cima, e prensar por mais 20 segundos. Aí a gente tira a manta, e em seguida retira o liner. E olha só que lindo! O transfer é uma película bem fininha, ele adere super bem ao tecido, e deixa os projetos muito lindos. Agora só falta a gente encher a umfada. Aqui eu tô usando fibra siliconada antialérgica. E o ideal é a gente começar colocando pequenos pedaços nos cantinhos. Pode até usar o palitinho aqui de novo, pra empurrar ela bem lá pro cantinho. E aí depois a gente completa o meio, até ela ficar bem fofinha. Com as duas benchenhas, a gente ainda vai pegar aqui a abertura e colocar um alfinete pra segurar o local onde a gente vai ter que costurar pra fechar. Aí voltando pra máquina de costura, a gente passa uma costura reta aqui, sempre lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final, pra costura não desmanchar depois. E pronto, uma dupla de mini almofadas super fofa, e que ainda demonstra aí o enorme amor que habita dentro dos nossos lares, dentro de vocês. Eu adoro fazer projetos de costura usando a Sil. Vocês sabem, né? Eu vivo fazendo coisas assim. E eu tô me deliciando em agora ter todos os equipamentos e ferramentas que eu preciso assim, em um só lugar, né? Tudo que eu usei aqui nesse vídeo, você encontra lá no site da Sil Brasil. É só você acessar loja.silhuetebrasil.com.br pra fazer o seu pedido. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse passo a passo, dessa fofura. Deixa o seu like e aproveita pra ir conhecer também o meu canal em youtube.com.br que lá tem mais um monte de passo a passo, um monte de coisa pra você aprender também. Se inscreve também aqui no canal da Sil e ativa o sininho. Um beijo, tchau!